Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Professores da educação básica terão reajuste de mais de 12% no piso salarial. Resultado do Enem já está disponível para os estudantes. E veja também, mais dinheiro para a cultura. 20 milhões de reais vão financiar projetos culturais em todo o país. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa essa edição do Brasil em dia com a notícia do reajuste no piso salarial dos professores da rede pública da educação básica. Quem conta pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda, que está lá no Ministério da Educação. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, esse é o maior reajuste em reais desde 2009. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O piso salarial dos professores da rede pública da educação básica foi reajustado em 12,84%. O valor passou então de R$ 2.557 para R$ 2.888. O anúncio desse reajuste foi feito ontem à noite pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Ventralp, em uma transmissão ao vivo pela internet. Vamos ver agora o que disse o ministro. O governo do senhor está entregando o maior aumento real desde que foi feito o Fundeb, desde que foi feita essa metodologia de reajustar o piso do salário do professor ao Fundeb. Porque o reajuste, ele vem, presidente, da melhora que o senhor está proporcionando na economia. Como a economia está melhorando, aumentando a arrecadação, o Fundeb, que é o fundo que a gente manda para os estados e municípios bancarem a educação fundamental, básica, para as crianças pequenas, ele é fruto dessa melhora geral da economia. Lu, você está aí no Ministério da Educação. O resultado do Enem saiu agora há pouco, não foi isso? Isso mesmo, Renata, já saiu e está disponível na internet. É só acessar a página do Enem, www.enem.inep.gov.br. E daqui a pouco, aqui no Ministério da Educação, o ministro Abraham Ventralp vai dar uma entrevista coletiva para comentar esses números do Enem. E com os resultados em mãos, os estudantes já podem começar a pensar no próximo passo, que é definir as opções para garantir o diploma de graduação. Vamos ver na reportagem. O sonho de Ellen era ser jornalista e, por meio do Enem, ela transformou esse sonho em realidade. A alta pontuação nas suas notas no Exame Nacional garantiu a Ellen uma bolsa integral de 100% numa universidade particular de Brasília. Ela usou o Prouni e hoje está atuando na profissão. Me dediquei bastante e vi ali uma oportunidade mesmo para ir para o ensino superior. Os quase 4 milhões de participantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2019 podem conferir as notas a partir desta sexta-feira. A expectativa é grande, já que um bom desempenho será a porta de entrada para as faculdades e universidades de todo o país. As principais formas de usar a nota do Enem 2019 para ingressar em uma faculdade são o SISU, o Prouni e o FIES. Além do ingresso em instituições de ensino superior do Brasil, o aluno bem classificado pode ainda ingressar direto em universidades de Portugal. O SISU seleciona os alunos para instituições públicas de ensino superior. Inscrições de 21 a 24 de janeiro. Divulgação dos resultados 28 de janeiro. No Prouni, estudante concorre a bolsas integrais e parciais em faculdades privadas. As inscrições vão de 28 a 31 de janeiro. Divulgação do resultado na primeira chamada, 4 de fevereiro. No FIES, o estudante solicita financiamento para pagar uma instituição privada de ensino superior. As inscrições serão de 5 a 12 de fevereiro. A divulgação dos resultados em 26 de fevereiro. 20 milhões de reais para apoiar a cultura nacional. O dinheiro vai ser destinado para financiar projetos culturais em todo o país. É o Prêmio Nacional das Artes. Juntos há 4 anos, a banda de rock gospel Voz Eterna lançou um CD com recursos próprios. E agora, batalha para produzir um novo álbum. A possibilidade de conseguir um patrocínio público animou os rapazes. É uma oportunidade que temos aí, a galera do meu gospel, para lançar material de qualidade. A oportunidade que a banda estava esperando pode estar no Prêmio Nacional das Artes. A iniciativa vai destinar mais de 20 milhões de reais para projetos de ópera, teatro, pintura, escultura, literatura e histórias em quadrinhos. O edital do Prêmio Nacional das Artes vai ser publicado na semana que vem. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março. O resultado sai em abril e os pagamentos serão feitos em maio deste ano. Esse prêmio visa justamente dar oportunidade também para muitos artistas que não puderam trabalhar nos últimos tempos. Que têm trabalhos, às vezes, projetos que estão na gaveta. E que é a hora agora, nesse edital, deles virem à tona, serem produzidos, serem patrocinados pelo governo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, atualizou a tabela dos valores do piso mínimo do frete. Vamos ao vivo, então, ao Rio de Janeiro, conversar com o repórter Tiago Pimenta. Ele traz as informações para a gente. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Para a gente entender melhor, a tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, determina o piso mínimo do frete para o transporte rodoviário de carga. E foi divulgada com algumas mudanças. A partir da próxima segunda-feira, o custo passa a incluir também as diárias do caminhoneiro. As regras agora se aplicam a 12 categorias, com a inclusão de um novo tipo de carga, a pressurizada. Duas tabelas foram criadas para as cargas de alto desempenho, aquelas com menor tempo de carga e descarga. Foi incluída a atualização monetária de itens como pneus e a manutenção do caminhão. A nova regra não prevê no cálculo do piso mínimo a margem de lucro do caminhoneiro, nem os custos com pedágios ou movimentações logísticas complementares. Também não entram no cálculo as despesas de administração, tributos e taxas. Tudo isso deve ser negociado entre caminhoneiros e embarcadores. Quem contratar abaixo do piso mínimo, fica sujeito a multa, que pode passar de 10 mil reais, Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E olha, o Ministério da Agricultura identificou contaminação em oito produtos da cervejaria Bacher. Vamos então agora a São Paulo, saber os detalhes com o Dimas Soldi. Oi, Dimas. Oi, Renata. Olha, além das marcas Belo Horizontina e Capixaba, foram identificados contaminantes nas marcas Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Bacher Pilsen, Brau e Bacher D2. Até agora, foram constatados 21 lotes contaminados por monoetileno glicol e dietileno glicol. As substâncias são usadas pela indústria para o resfriamento de produtos, mas não deveriam estar presentes no conteúdo. Quatro pessoas morreram em Minas Gerais. No total, são 18 casos notificados até agora e quatro confirmados com a presença da substância tóxica. Os sintomas são insuficiência renal e alteração neurológica. Todos os produtos da cervejaria Bacher continuam sendo retirados do mercado. E segundo o Ministério da Agricultura, a empresa segue fechada até que tenha condições seguras de operação. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo aqui, direto de São Paulo. E o governo vai criar uma secretaria para agilizar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil já aderiu a 81 requisitos necessários para o acesso à OCDE. Quem conta os detalhes para a gente é Selma Dias, direto do Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, essa secretaria vai ser criada por decreto, já tem nome, viu? Vai se chamar Secretaria Especial para o Acesso à OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E será vinculada também à Casa Civil do ministro Onyx Lorenzoni. O comando, possivelmente, ficará nas mãos do técnico Marcelo Gomes, que é vinculado ao TCU. Ontem, o ministro Onyx se reuniu com o encarregado de negócios interino da Embaixada dos Estados Unidos, William Poppe. Depois dessa reunião, acabou anunciando a criação dessa nova pasta, que vai ter a função de agilizar o cumprimento dos requisitos de acesso a essa organização e também melhorar a relação do Brasil com os outros países membros. Esse anúncio, esse processo é algo demorado, ele dura, em média, três anos. Mas, segundo o ministro Onyx, o governo está bem adiantado, porque já aderiu a 81 dos 254 instrumentos legais que foram exigidos. Veja aí o que disse o ministro. O Brasil caminha de maneira clara para ter um padrão de governança pública, uma relação entre o governo e a sociedade, uma relação entre o governo e os agentes econômicos, exatamente no padrão dos 36 maiores e melhores países do mundo, que são os países membros da OCDE. A operação acolhida já atendeu mais de 500 mil refugiados. Nesta quinta-feira, um novo comandante assumiu a operação e novas medidas foram anunciadas pelo governo. Uma delas envolve ajuda de companhias aéreas e aeroportos. O acordo vai oferecer transporte gratuito para venezuelanos que estão no processo de interiorização, que é a transferência para outros estados. As grandes companhias aéreas oferecem vagas nos voos e os aeroportos abrem mão das taxas de serviço. O trabalho já era feito, mas agora foi expandido. Avião, barco, ônibus, terrestre, todo esse conjunto sempre alicerçado pela sociedade civil é o que permite que a gente traga as pessoas para a interiorização. Até agora, 27 mil venezuelanos foram interiorizados no país e esse processo ocorreu com apoio da Operação Acolhida. O trabalho reúne esforços de 16 órgãos do governo federal, agências da ONU e militares. Assim que os imigrantes entram no Brasil, podem tirar CPF e carteira de trabalho. Também passam por testes de HIV, hepatite e sífilis e são vacinados. Foi um esforço extraordinário que permitiu que o Brasil pudesse hoje apresentar ao mundo a melhor operação de acolhimento e tratamento de refugiados de todo o mundo. Na solenidade, o governo federal lançou um site que reúne informações sobre a Operação Acolhida, com depoimentos e relatórios. No endereço eletrônico, ainda será possível receber doações da sociedade civil. Os recursos serão concentrados em um fundo de auxílio e gerenciados pela Fundação Banco do Brasil. O endereço é gov.br barra acolhida. Recursos que podem ajudar no trabalho de acolhimento de imigrantes, como a Grazela Gonzalez, que tem 18 anos e vive no Brasil há um ano e meio. Sempre foram pessoas muito agradáveis, muito boas com nós, sempre ajudando. O general Antônio Manuel de Barros assumiu o comando da Operação Acolhida no lugar do general Eduardo Pazuello, que coordenava a Força-Tarefa da Operação Acolhida desde 2018. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Ótimo fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira. Até lá. E na segunda-feira. Porque não há justiça de um caminho, e de uma morte nunca mais. Que não há segura, silêncio, não há uma amiga alterada. Legenda por Sônia Ruberti